A máquina de pintura Arles MMA 370 da Menegote proporciona um excelente rendimento e acabamento na pintura. O modelo MMA 370 é um equipamento de projeção de tintas para pintura de paredes, pisos, cercas, telhados, móveis, muros, prédio, entre outros. Esse equipamento possui 372 watts de potência, 2.465 PSI de trabalho, pressão contínua de 120 a 170 bar, vazão de 0,900 ml por minuto, mangueira de 7,5 metros, motor de 0,5 cavalos, monofásico, sistema de alta pressão, regulagem, adiantamento de pressão e vazão. Esse equipamento possui ainda 6 meses de garantia pela fábrica. Garanta já o seu equipamento. Link na descrição.